Fala, rapaziada! No vídeo de hoje, vou passar as medidas dessa máquina aqui. Que modelo é esse aí? Adivinharam? É esse mesmo, rapaziada. Cachorro louco de 80. Mano, uma verdadeira máquina, pipa bruta, rapaziada. Vocês vão entender o porquê, beleza? Rapaziada, eu tô devendo pra vocês essas medidas tem um tempinho já, mas eu tava na correria e agora tá na mão, beleza? Por que ela é uma pipa bruta? Meu, ela é muito dura, rapaziada. As varetas delas são 2.3 em cima e 2.5 embaixo. 2.3? Não, perdão. 3.0. 3.0 e 2.5. É muito dura, rapaziada. Ela quase não fecha, ó. Cadê? Vamos ver. Ó, ela é muito firme, tá? Pipa top demais. Só na envergada dela que a gente já tem uma noção. Eu já enverguei duas pra cada lado, né? 3, 4. Ó como ela tá ainda. Isso que ela vai voltando, porque a fibra dela é bem dura. Dá uma olhada aqui na espessura, Zé. Olha isso aqui. Eu vou pegar uma fibra 2.0 e vou colocar do lado pra vocês terem uma noção. Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. 2.0? Essa é 2.2. 2.0. Pegar uma 2.0 e vou colocar do lado da vareta de cima pra vocês terem uma noção. Chega aí, Zé. Olha isso aqui. Olha a diferença, rapaziada, na bitola da pipa. É muito grossa. Tá? E vamos ao que interessa, né, rapaziada? Vamos às medidas. Então, bora lá. Vou desenvergar aqui, porque eu não tenho uma medida de cabeça. Tá bom? Então, pra começar, rapaziada, central, 82, beleza? 82, 80, aquele esquema que vocês já sabem como é que funciona. No amarrado vem um pouquinho maior, um pouquinho menor, 80. Pra começar a fazer a pipa, rapaziada, comece a medir no do rabo e da caixa e o resto joga pro bico. Não faz o bico pra baixo, porque senão a pipa vai dar ruim, beleza? Então, bora lá. A vareta de cima, rapaziada, 3.0 com 52 centímetros, beleza? E a vareta de baixo é 2.5 com 50. Então, tem dois centímetros de diferença. 52, 50. De caixa, de rabeta, rapaziada, ele tá com 29 de rabo, tá bom? E 25 de caixa. Lembrando, o restante é bico, tá? As medidas estão aí. Medida é coisa rápida, rapaziada. Eu aconselho vocês a fazerem um caderninho, porque é puta. Se você quer fazer o modelo da pipa, aí no meu caso, se eu quisesse fazer o cachorro louco agora, se eu tivesse lá atrás, filma ali, Zé, tivesse lá atrás, eu ia ter que ir lá atrás, pegar a pipa, pá, maior dor de cabeça. Então, o nosso caderninho tá aqui na mão, beleza? Eu vou preencher aqui as medidas e até o fim do ano, eu projeto ainda, rapaziada. Até o fim do ano, eu quero encher esse caderninho aqui de medidas, tá? Aí, rapaziada, tá ficando legalzinho, ó, muita medida. Aí eu vou fazer um vídeo muito louco depois, passando todas as medidas, aí vai ficar aulas, não vai? A do cachorro louco, cadê a do cachorro louco? Eita, tá longe, hein, tá cheio mesmo. Essa? É essa aqui. Vou preencher aqui. Aí, rapaziada. Preenchido, beleza? Quem quiser tirar aquele print, tá aí, ó. Perdoem só a minha letra, mas tá aí, fechou? As medidas são essas, rapaziada. Agora, bora pro modo de preparo e qual que é a linha ideal pra soltar essa pipa. Vou falar tudo isso aí pra vocês. Tem algumas prontas que eu ia soltar hoje. Olha aí, filma aí, Zé. Tem algumas prontas aí, tá bom? Mas eu vou arrumar essa daqui com vocês, rapaziada. É só essas duas aí. Mas eu vou arrumar essa daqui com vocês, beleza? Cabrechinho, rapaziada. Naquele modelo, cabrechinho de três. Vou pegar aqui. Daquele nice lá que vocês já estão ligados. Que é esse aqui, ó. Eita. Pura aqui no meinho, com a unha mesmo, tá ligado? Pra quem não sabe fazer um cabrechinho de três, rapaziada, é a coisa mais normal do mundo não saber. A gente vai vivendo e aprendendo. Cabrechinho de três. Ô, já comentaram no vídeo. Nossa, demora muito a fazer o cabrecho. Não tem que eu tô com pressa, rapaziada. Se quiser fazer no modo produção, a gente sabe também, ó. Pá, ó. Um, dois, pum. Quebrou. Sobe aqui. Vem aqui, ó. Eu sei fazer, mas eu faço história que eu quero empinar. No vídeo eu tenho calma, entendeu? Cabei, ó. Foi rápido. Mas eu fiz errado. A pressa não nos leva à imperfeição. Enfim, rapaziada. O cabrechinho é esse aqui. Tá bom? Cabrecho de três. A gente vai deixar ele bem em cima, pra não ficar muito duro. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Chega aí, Zé. Mais ou menos aqui. Tá bom? Vou fazer o cabrecho de novo, porque eu esqueci de deixar a linha, rapaziada. Por isso que eu falei que eu não gosto de fazer as coisas com pressa, dá errado. Beleza? Mas é aqui, ó, o cabrestinho. Vou fazer de novo, rapaziada. Perdoe. Vou fazer de novo. Errar é humano. Estou aqui pra reconhecer. Não vou apagar essa parte do vídeo. Tá bom? É normal errar, rapaziada. O que a gente não pode é errar de novo, né? Aprender com os erros. Errei uma vez. Você conserta e faz melhor no próximo, mano. Meti o remendo aqui mesmo, o meu grau. Agora dá pra fazer. Porque essa parte aqui é muito grande, mano. A caixa dela fica enorme. Aí, rapaziada. O cabrestinho aqui, ó. Vai ficar top, ó. Em cima. Porque ela é muito dura. Se ficar muito no meio, fazer igual de água santa aqui, a linha quebra, mano. Tem que ser aqui, rapaziada. Ó, em cima. Beleza? E eu vou colocar ela, rapaziada, com 14 voltinhas. 14 não. Vou colocar com 13 voltinhas de rabiola de carbono, tá bom? Eu coloquei com 10. Ficou boa. Mas com 14 vai ficar top de linha. Beleza? Já tô com ela pronta aqui, ó. Tá com 13 voltinhas já, ó. Já deixei no jeito. Tá chovendo aí, Zé? Olha aí. A vista da janela. Nada. Bora pro dash, né, rapaziada? Melhor do que ver ela aqui é a gente testar. Coloquei ela com essa rabiola de carbono aqui, rapaziada. Ó, rabiolinha top. Tá embramada? Ah, tá por dentro. Ó, rabiolinha top. Marcão acabou de fazer ali. Tá bom? Cotoco também fica top de linha. Carbono ou cotoco, rapaziada. Pô, Thiago, dá pra me soltar com um pipão? Dá também, rapaziada. Se quiser colocar com a rabiola de baruel e meter linha, dá. Porque isso aqui pra mim é um pipão, mano. Beleza? Eu vou soltar ela, rapaziada, com uma linha 4.4. Por que que eu vou soltar com essa linha? Se a gente soltar de linha 10, rapaziada, não dá. Beleza? Puta, por que que não dá, Iago? Vai arrebentar a sua linha, rapaziada. Só que aqui pega muita força, muita pressão. Então eu tô com um cabo de aço separado aqui. Que inclusive era o que eu tava soltando. Ó, vem filmar a espessura dessa linha aqui, Zé. Olha isso aqui, o nó, como é que ficou. Dá um foco nele aí, toca aí no nó. Olha aí, rapaziada. Então eu vou soltar com esse arame aqui. Olha como é que sai da carretilha. Fazendo voltas e voltas, beleza? Isso aqui é uma linha 4.4 de 5 passes, rapaziada. Putz, mas não é muita apelação? É. Infelizmente. É, mas é que é o seguinte, rapaziada. Se eu soltar essa aqui com a linha 4, normal, pode ser até de 4 passes e fica muito esticada, rapaziada. Pra ficar com muita pressão, você não consegue nem debicar a pipa. Tem que ser com essa linha aqui, mais pesada, porque forma aquela mini barriga e você consegue manusear a pipa com uma pipa comum, entendeu? É uma pipa grande, é uma pipa de acordo pra ir empinar com essa linha, tá? Putz, eu não vou empinar um combi rato com a linha dessa aqui. Nem sobe. Não sobe, rapaziada. Sinceramente, não dá. Beleza? Então a gente vai pra rua, vamos jogar pro alto, vamos ver se eu consigo cortar alguém ainda, se tiver algum no alto, beleza? Agora vamos aí, Zé. Trouxe dois pra teste, beleza? O Marjão foi lá pra ponta da rua, tá chovendo, olha como não é dedicado no canal. Vamos jogar pro alto, vamos ver como é que vai ficar. Chega aí, Zé, acompanha. Ó, a rabiolinha tá bem top, segurei com uma mão e grava com a outra, não perde o foco, hein? Tá boa, tá boa. Bem envergadinho, ó. Pessoal gorou, pessoal gorou. E aí, rapaziada? Putz, mano, quebrou a linha da envergação, hein? Que trave. Ó, dica do dia, rapaziada. Quebrou a linha da envergação, o que que você faz? Mano, não amarra a outra. Faz isso aqui, ó. Ao vivo, hein, mano? É vivendo e aprendendo. Soltou as duas linhas. Dá dois nó firme, pra não escapar. Dica do dia, hein? Tava esquecendo das dicas do dia. Ó, bem firme. Agora você vem aqui, ó, refaz, não precisa de outra linha. Nem o Rafael sabia dessa. O que você vai pegar? Vamos embora. O que você não é, Zé? Deixa eu ver. Aqui tá top. Olha o Marcos, se matando assim. Acho que tá bom de envergação assim. Vamos jogar pro alto. Marcos. Quer ajuda aí, Marcos? Fala um pouco da boa, meu filho. Olha lá na ponta, lá pra ele ser burro, mano. Marcos, tem uma cabeça... Aí, rapaziada, jogamos pro alto. Tá um pouquinho pesado, mas longe vai ficar bom. Hum, rasgou, hein? Vai rasgar, rapaziada. Tá chovendo. Vou colocar o outro, rapaziada. Ainda bem que a gente trouxe dois. Eu vou ter que colocar o outro que rasgou, ó. Rasgou ele do lado da antena, viu? Olha lá, ó. Vou deixar afundado lá em cima. Olha lá em cima. É o pipa do indivíduo, ó. Olha lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Olha lá, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá, tudo. Tá feio lá na barulha. Olha lá, rapaziada. Olha lá, o que é, rapaziada. Infelizmente, as fortes pancadas de chuva de São Paulo não vamos conseguir gravar. Olha como é que ficou o estado da pipa. Numa ocasião, melhor eu vou gravar ele. Porque essa pé é muito boa. Eu soltei dela, tá? Por isso que eu queria muito gravar. Olha como é que tá o do Marcos aí, ó. Deu ruim bem no teste, rapaziada. Mas é assim, né? Deus escreve o certo por linhas tortas, certo? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. O tutorial aí do cachorrão de 80. Pra resumir é isso, rapaziada. Cachorrão top fazer ele central, rapaziada. Quando for fazer, bem firme. Beleza? Soltar ele com a linha um pouquinho mais pesada, tá? Não tô dizendo que não dá pra soltar de linha 4. Dá pra soltar. De linha 10 vai arrebentar. Isso aí é certeiro. Qualquer linha. Beleza? Soltar de linha 4 também dá. Mas fica muito esticado. Eu recomendo soltar de 4.4. Beleza? Bem passadinha. Uma linha bem pesadinha. Porque ela é muito dura. Fechou a central, rapaziada? Bem durinha. Bem firme. Pra ficar show. Beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Você que não é inscrito no canal, rapaziada. Faça sua inscrição aí. Dê aquela moral pra gente. Nos comentários também. Compartilhando, beleza? Tamo junto. E não se esqueçam, rapaziada. É de Chile. É tapa na cara, mano.